Um pequeno livro da editora Vega, mas muito interessante. Titula-se Jacob de Castro Sarmento e são os seus autores António Júlio de Andrade e Maria Fernanda Guimarães. Quem foi António de Castro Sarmento? Sim, basta ler este livro para saber, mas eu faço o resumo para quem não o conhece. Ele deve ser mais conhecido, este livro ajuda a tornar-lo mais conhecido. É um cientista português do século XVIII, do período do Iluminismo. E é um cientista português, como vários outros, estrangeirado. Teve de fugir do país natural de Bragança, formou-se em medicina em Coimbra e teve de emigrar em Londres devido à sua origem judaica. Este livro conta muitas histórias da perseguição aos judeus nessa época, feita pela Inquisição, em particular dos membros da família. Está aqui uma arma genealógica dos membros da família de Castro Sarmento. Em Londres, Castro Sarmento teve grande sucesso. Foi membro da famosa Royal Society, que agora faz 250 anos, e continuou, embora à distância, a ajudar o seu país natal. Mandou para Portugal o primeiro microscópio que cá se utilizou, na verdade, a medicina. Fez a primeira planta do Jardim Botânico, que não chegou a ser construída, mas que levou mais tarde à construção do Jardim Botânico em Coimbra. E escreveu várias obras mutáveis, por exemplo, sobre química, a água de Inglaterra, que era um remédio, e vários outros temas. Portanto, um grande homem do nosso iluminismo, que merece ser mais conhecido. Ele acabou por ficar em Inglaterra e nunca mais voltou a Portugal.